Fãzinho, fala aí, fãzinha. Então, filme de terror pra vocês. Não tem nome em português ainda, não sei a data de lançamento aqui no Brasil, mas é Down a Dark Hall. É um alternativo para a prisão. M. Olonski, você vai estar coletando seu celular. Não é verdade. É isso aí, senhor? O que as suas escolhas foram suas, e sua aluna. Você é um creepo ou algo? Não, eu estava só olhando em uma sala de bairro. Você também minda queimando isso? Nós estamos tentando amar esse lugar em paz. Nós estamos felizes que você é aqui. All of you, por favor. Enjoy. Catherine. A parte da construção é o limite para os estudantes. Ah, como é que eles vão traduzir isso? Eu não sei. O filme tem a Uma Thurman, tem a menina do Crônicas Spidewick. Como é o nome dela? Ana Sofia Robb. Ana Sofia Robb. Basicamente a história é meninas desajustadas que vão para um casarão, que é tipo um reformatório, controlado pela Uma Thurman. E lá tem umas questões espirituais. É interessante no filme o seguinte, porque tanto o primeiro ato como o segundo ato dele, assim, não é filme de terror. Não é nada filme de terror. Não é, né? Bem suspense. Não, mas tem umas questões artísticas e de sonhos e de fantasia ali envolvidas, mas não é filme de terror. Ele só vira basicamente um filme de terror no terceiro ato. Eu acho que ele é viajante demais. É da Lionsgate Summit. Essa produtora é boa. E o filme tem uma qualidade técnica interessante, mas ele é uma história, um roteiro um tanto quanto viajante demais. Né? Quem é o diretor desse filme? Rodrigo Cortez. É, Rodrigo Cortez. Rodrigo Cortez, é. É isso. Dá uma Dark Hall. É uma dica interessante, assim, se você quer um filme de terror que tem um toque artístico e um pouco viajante, mas você não gostou. Então, é, pois é. É isso. Beijo, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber as notificações. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.